Salve, salve galera, aqui é o Rozo, bem-vindos a mais um vídeo galera, o vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Deer Simulator Vamos ver galera, espero que vocês gostem do vídeo, assiste até o final e bora jogar Bom galera, vamos lá, vamos começar, vocês viram que o nosso viadinho aqui tem um pescoço esquisito, certo? Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vamos lá, vamos começar, vamos ver o que é o pescoçudo, vou esquipar nada, vamos ver O gráfico vocês viram que é low poly, né? É um gráfico sem textura O Tim tá dormindo, eita lasqueira, o que que tá acontecendo aqui, meu filho? Nossa, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu O que foi aquilo que passou ali atrás? Meu Deus O que que é isso? Aqui a taca O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Que 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 é isso? O que é isso? Caraca, eu posso atirar no... Ó, o F desequipa. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Virei o maluco agora. Tá, beleza. Grudei, grudei, grudei o carinha. Grudei ele. Vou jogar ele ali dentro, velho. Vou jogar ele ali dentro. Deixa eu parar. Uou! Caraca, eu joguei lá dentro do mar. Olha lá, o bicho lá. Não consigo subir aqui. Ah, isso aqui é um mar de mentira. O que é um mar de mentira isso aqui, velho? Caraca, que viagem, velho. Que jogo doido, galera. Eita, pega. Tem um avião aqui quebrado partido em dois. Um avião do exército. Dá um voleio por aí, mano. É o Dear Simulator. Homem. Eita rasqueira doida. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Peguei todas essas máquinas aqui. Ih, a polícia. Maria, chamei a atenção da polícia. Fui quebrar o fliperama. Agora ferrou. A polícia vai vir me pegar. Não, eu tô botando fé. A polícia são ovelhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tratar, fio. Eu sou o Dear Perigoso. Eu sou perigoso. Uhul. Uhul. Caraca, maluco. Caraca, o que você quer brigar, mano? Os bichos querem brigar, mano Vamos lá Pau, 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 pau Nossa, matei geral, velho Caraca, mano Nossa, defeite, defeite Defequei, defequei os copos Passei, passei Olha a vaquinha Caraca, esse jogo é muito louco, galera Nossa senhora, destruí tudo aqui, mano Que isso? Skate, velho Será que dá pra andar? Dá pra pegar um skit, cara? Se eu achar um skit, talvez depois... Que mundo maluco, velho Ah, isso aqui dá muito pra fazer, cara Que isso aí, mano Que isso aí, velho Ride Você nunca viu em outro lugar Isso, você nunca viu Você nunca viu O biaguro, velho Caraca, velho Eu não tô botando fé, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Nossa Ai, caraca Meu Deus do céu, velho peixe mano, tipo, olha aquilo ali, velho, voando cara, caraca, o que será que é aquilo, velho, meu Deus do céu, o que que é isso, ah, vamos sair de cima desse bagulho, um rinoceronte aqui, pode não, olha isso, olha isso, ó, disaster, disaster, né, um trocadilho de desastre, a gente tem que ficar quebrando coisas, eu acho que é isso, deixa eu ver, aí ó, como a gente quebra, vai aumentando o desastre, vamo lá, aqui tá a delegacia, tá level D, vamo, vamo ver se a gente consegue aumentar esse level, ô cavalo, cavalo, vamo jogar ele lá dentro da delegacia, freio drive, aí, tá batendo, não dá pra jogar, lá 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 lá, desastre level D, vamo lá, pronto, vimos que é level D, ó, aqui tem Tem alguma coisa. O que é que tem aqui? Play. Cultelo. Eu acho que eu tô entendendo, galera. Eu tenho que colocar minhas vacas na onde tem as vaquinhas brancas pra meio que tirar as vaquinhas brancas, sabe? Não deixar muitas vaquinhas brancas acumular. Eu acho que é isso. Vamos lá. Tem oito, nove. Esse pior aqui tá difícil de pegar. Aí, peguei onze, doze. Tem que clicar mais ou menos no meio ali pra ficar sempre mais vaquinha. Aí, ó. Bastante nossa. 14,24. Meu Deus! 12,21. Caraca, muita vaquinha. 13,22. Nossa, difícil, cara. Eu não tô entendendo esse jogo, véi. Oito a cinco. Ah, mas não foi pra tudo. Oito a nove. Já tô brilhando já de novo. 11 a 10. Nossa, eu vou perder de novo, véi. 13,16. Vixi. 15 a 20. 24? Ah, eu ganhei. Boa. 24,14. Ganhei, ó. Ganhei. Não sei o que que eu ganhei, mas eu ganhei. Não sei. Não entendi nada desse jogo, véi. Não entendi nada desse jogo da galinha. Da vaquinha, véi. Não entendi nada, véi. Nossa. Que fazia o que eu ganhei. Ah, parece que eu vou fazer. Eu vou me lançar lá pra frente. Tá aí, véi. A galinha da galinha da... A vaca. Ah, eu quero subir. Eu quero subir nela. Aê. Subi na vaca Subi na vaca, véi Subi na vaca Eita, pega Caramba, está bugado Subi na vaca, véi Vacão, vacão, vacão É, não é feito pra subir nela não, véi Onde que eu tô jogando o bagulho e tô grudando Tá, tá, deixa quieta a vaca Não é pra grudar nela não, véi Meu Deus, véi, consegui subir na vaca, cara Que loucura Vamos jogar, e aí, vamos jogar basquete boy Caraca, as vacas são grandes, véi Subi na vaca Eita Eita, lasqueira, véi Mano, nossa, como que chama isso aqui? Eita, lasqueira A vaca tá voando, véi Caraca, maluco Que doideira, mano O bagulho tá muito louco Acho que não era pra subir na vaca, não, véi Vamos, vamos subindo aqui Será que ela é branca que dá? Ixi, mano, matou a vaca, véi Nossa, eu acho que eu bati na vaca Tô agarrado na vaca, eu não sei o que aconteceu, véi Eu não sei o que aconteceu, véi Olha o coala ali em cima, véi Coala ali em cima, grudado, véi Ai, ai, eu posso montar na motinha, calma aí No... What the fuck? Eu não sei se eu bico com a sua cabeça, véi Como assim, véi? Caraca, mano Que viagem é essa, mano? Que jogo retardado, cara Putz Meu Deus Ai, meu Deus Eu não consigo passar ali Caraca, mano Nossa, se eu posso pegar a moto Eu posso pegar qualquer coisa Então Eu não vi o botão de hide Nossa, a moto é rápida, véi Eu quero apagar aquele 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 negócio ali, ó Do skate Que eu falei que era do skate E tem a usina nuclear do Simpson aí, véi Nossa, me chovando Ah, esse aqui Eu quero pegar Vamos entrar aqui Isso Vamos preparar E vamos dar um loop Caraca, mano Eu pensei que o bagulho era rápido Sim, é, véi O cavalo dá? Olha isso, galera O deus do cavalo, véi Eu não tô botando pelo isso, véi Vamos lá O cavalo dá, hein 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 Ah, não dá Não dá Eita, pega O cavalo não dá, não O cavalo Ele é rápido, mas ele não Não sobe, não Caraca, que loucura, galera Bom Deixa aí a opinião de vocês Se vocês gostaram do jogo Se vocês querem mais Digam alguns desafios Que a gente pode fazer aí Certo? Se vocês quiserem mais E é isso Dá aquela machadada Encantada no like Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau, tchau E aí E aí Obrigado.